Todo mundo sabe qual é o começo do caminho, a faixa branca, mas a faixa preta ser o fim desse caminho? Olá, sou o professor Mandel, Karamagas, Trai, Karakash, Serdip e vou responder para vocês, na minha opinião, se a faixa preta é o fim do caminho ou não. A gente tem essa ideia, o negócio dental não tem muito esse meio de contemplação, de fazer algo para contemplar. Até a própria ideia de contemplar já garanto que tem um monte de gente aí que não faz a menor imaginação do que poderia ser. Porque a própria ideia de meditar, estar parado, sem fazer nada, não é uma coisa muito comum no mundo ocidental. Então no mundo ocidental a gente chega no fim do curso, quer o certificado, chega em outro canto, quer que é algo que demonstre que você trilhou aquele caminho, que seja o fim do caminho. Tanto que muita gente até desiste na faixa preta, ou chega na faixa preta e fica com ela ali e pronto. Então tem a ideia de que você se formou em algo. Então, o cara conseguiu chegar na faixa preta, parece que ele sabe tudo de jiu-jitsu, quando na verdade é o começo do caminho, ele se formou e ele está em faixa preta em Karamagas. Não quer dizer que ele sabe tudo de Karamagas, quer dizer que ele agora está trilhando um caminho totalmente diferente. Ele já tem uma ideia do que é o Karamagas, ele sabe o que é o Karamagas e daqui em diante. Ele vai criar um caminho mais complexo para conseguir melhores habilidades, melhores entender realmente a dinâmica do que é Karamagas. Karamagas, mas no mundo ocidental, todo mundo quer uma finalização. Então lembra, tem aquele seu amigo que fez um curso online, ele pegou o certificado e hoje ele não sabe nada do que ele fez naquele curso. A mesma coisa acontece na arte marcial. Tem um cara que pegou a faixa preta e hoje ele já sentou 20 anos no sofá e ele já não lembra de mais nada. Ele pegou a faixa preta e vai duas vezes no mês ou no ano fazer o treino e também já não lembra de mais nada. Ou ele simplesmente pegou a faixa preta porque na escola dele já está lá há 30 anos e o cara chegou e fala Tá aí fulano, a faixa preta, vamos dar festa. Mas ele não tem a menor condição mais de estar com aquela faixa preta, sendo realmente alguém que represente aquele estágio. O estágio em que você sabe realmente fazer aqueles golpes da arte, você sabe realmente fazer aquela agenda da arte, você sabe realmente as posições, as guardas, tudo daquela arte. Tá certo? Foi só pelo tempo. E como tem isso e fica num caminho e o outro, ah, essa escola faz isso, aquela escola faz aquilo, essa entrega pelo tempo, essa não entrega, essa só entrega se vai ser campeonato, essa outra não. E tem muito desse negócio, inclusive dentro da própria arte do jiu-jitsu, até hoje é assim, até hoje tem gente que só entrega a faixa para quem participa de campeonato. Outro cara não, outro cara entrega a faixa por tempo mesmo. O cara passou dois anos, ele já vai dando a outra faixa. O cara passou mais dois anos, ele entrega a outra faixa para o cara. Tem outro cara que só vai dando dependendo de realmente o cara evoluir. Então tem gente que passa três anos na faixa branca recebendo os grauzinhos até pegar um azul. Três, quatro anos na azul até pegar uma roxa e por aí vai. Krav Maga, a mesma coisa. Tem um cara que no final de três meses já passa o cara para amarelo, no final de um ano já dá o cara para laranja, no outro ano e vai passando para frente. Cada um tem a sua própria indicação. Mas na ideia ocidental, faixa preta seria o cara que é conhecedor daquilo ali, que realmente sabe fazer aquilo ali. Mas como nós vimos até agora, isso não quer dizer que seja uma verdade. Pode ser dada a faixa preta pelo tempo, o cara pode ter comprado, o outro pode ter vendido e por aí vai. Então tem faixas pretas realmente de todos os tipos, o cara que sabe até o cara que não sabe nada. E todo o espectro aí no meio do cara mais ou menos ou do cara que vai. E isso existe. Eu não estou aí jogando dizendo que esse cara está certo, esse cara está errado. Claro que o cara que vende a porra da faixa, ele está totalmente errado. Esse cara que vende a faixa preta. Chega alguém lá, ah, eu sou laranja e tome aí, vou comprar e vou virar a faixa preta. Eu tenho um cara que é da faixa de outro lugar. Eu sou de judô e eu quero ensinar a sua arte. Tome aqui, vou lhe dar tanto e você me dá a faixa preta também porque eu sou preta de judô. Uma arte não tem nada a ver com a outra. Então pelo menos não deveria ter esse tipo de coisa. Para mim esse cara que vende faixa, esse está sempre errado. Mas o cara que quer dar a faixa por tempo, o cara tem aquele aluno, o aluno faz uma arte com ele com 20 anos. Aí pô, o cara com 20 anos passou com você, o cara passou 10 anos com você, o cara passou 12 anos com você. Caraca, ok, vou entregar a faixa preta para o cara, meu esforço para ele continuar fazendo aquilo ali. Porque, tá certo, eu também não posso ser esse tipo. Tem um pessoal meio, vamos dizer assim, fundamentalista da arte marcial. Tá certo, se você é um fundamentalista da arte marcial, você tem que fazer um negócio na sua escola, que eu vou dizer já já. Mas o fundamentalista da arte marcial é não. O cara só vai ter a faixa marrom quando o cara der o duplo twist carpado. Aí ele recebe um aluno que não tem uma das pernas e o cara, obviamente, ele nunca vai conseguir dar um duplo twist carpado. Esse cara nunca vai ser marrom. Será que vai ser justo que esse cara, por não conseguir fazer uma técnica ou outra, nunca vá ser marrom e, consequentemente, nunca vai ser preta? Eu não acho isso certo. Se você quer fazer esse tipo de coisa, você tem que instituir, como eu disse, um outro esquema na sua academia, na sua escola. Tem, tem, tem várias academias por aí que fazem esse esquema, que não dão o valor, vamos dizer assim, tanto monetário como o valor da faixa. O valor está no aluno. E o valor que você vai dar à faixa do aluno é o fato dele ser experiente e ter que acolher o cara que está chegando agora novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não vai ter aquela, ah, meu Deus, ele é faixa verde, ele é faixa azul, ele é não sei o quê. Não, todos treinam, todos são juntos, todos são estudantes, mas aquele faixa verde, ele tem mais responsabilidade, obviamente, do que o faixa branca. Quando o faixa verde aplica um golpe no faixa branca, ele tem muito mais responsabilidade do que duas faixas brancas treinando e uma aplicando golpes no outro. Porque o faixa verde, além da habilidade, ele tem o conhecimento e a experiência daquilo ali. Então, você tem que dizer, olha, gente, vocês vão aprender de tudo, o que vocês não conseguirem fazer, aí vocês não vão fazer e não vai fazer diferença para o seu aprendizado. Só que eu só entrego a faixa para o cara que consegue fazer isso, eu só entrego a faixa marrom para o cara que consegue fazer isso. E aí, como o treino é diferente, aquele sujeito que não vai conseguir chegar aquilo ali, não vai conseguir chegar na marrom, Para ele, tanto fez, ele vai estar treinando aquelas coisas do mesmo jeito, ele vai estar treinando aquelas situações, aquele negócio do mesmo jeito. Ele só não vai pegar a faixa dele, tá certo? Só que tem pouquíssimos coisas que falam isso, óbvio, como eu já disse, a mentalidade ocidental é de que você tem que se formar, tem que fazer o negócio, tem que ter algo de que você sabe. Esse algo de que você sabe pode ser um certificado ou a própria faixa. Você vê que esse negócio de, ah, tem que ter um certificadozinho até para a Polícia Federal. Como ele disse, se você faz uma escola de alguma arte marcial, passou 20 anos nela, você é horrível nela, mas o seu instrutor diz, não, cara, seu esforço, coisa, vou lhe dar uma faixa preta. Você pega essa documentação, vai na Federal, pega a documentação da Federação da sua arte, pronto, você virou instrutor de defesa pessoal. Não há nenhum outro teste para isso. O cara acredita. Então a Polícia Federal acha que todo mundo só bota o cara para a faixa preta quando o cara sabe fazer as coisas e a gente sabe que não é assim que acontece. Então o pessoal que fez essa lei, fez esse negócio da Polícia Federal, vive no meio da lista dos países da fantasia, não enxerga a realidade das coisas que acontecem por aí. Então basta um papelzinho, um negocinho e, ah, tá bom, esse cara aí está instituído para dar aula de defesa pessoal. Mas não é assim que as coisas acontecem, exatamente porque nós, nossos ideipartistas, temos essa ideia de que para ter o certificado ele sabe e a gente sabe muito bem que não é isso. Eu já disse dos caras que fazem curso online e outros tipos de curso aí, às vezes o cara só termina o curso por terminar. E assim que ele recebe aquele papelzinho, ele recebe não sabendo nada, ele colocou todas as provas, ele fez qualquer outra doidice e não sabe zorra nenhuma daquele certificado que ele está recebendo. Ele tem realmente capacidade zero de exercer aquilo ali, que aquele certificado deveria garantir que ele realmente sabe. Tá certo? Ah, professor, e como é que a gente vai suprir isso e tal? Talvez a gente não consiga suprir isso na realidade, não adianta eu dizer aqui, não, tem que fazer, o cara conseguindo fazer o movimento e só vai ter faixa preta agora, faixa preta hardcore. Não adianta fazer isso. Não adianta fazer isso. Não vou inventar uma lei para obrigar que só tenha faixa preta. Não. O que nós podemos fazer quanto a isso é que lá, tá certo? Lá. Pelo menos na Polícia Federal, esse não seja o único pré-requisito, que exista uma prova, que exista algo que realmente não. Vamos ver, você sabe fazer defesa pessoal, tá? Vamos ver isso. E aquilo outro? E aquilo outro? Sabe, você consegue cumprir isso aqui? Não é só um papelzinho que o cara vai entregar lá. Isso poderia ser feito. Mas botar uma obrigação para o cara dar a faixa, não. Cada um, cada escola, cada arte marcial decide as suas regras de como vai entregar uma faixa ou não. E como eu disse, eu não acho injusto que um aluno que passou 10 anos, 12 anos praticando aquilo ali, acabe recebendo uma faixa preta. Eu não acho nada injusto isso aí, tá? Pela dedicação, pelo esforço dele. As pessoas dedicaram seu tempo de vida, que é uma coisa muito preciosa, dedicaram sua confiança, que também é uma coisa muito preciosa. E esse professor vai lá e quer demonstrar isso com essa faixa preta que ele vai dar para o cara em 10, 20 anos, que seja a prática da arte marcial. Tá certo? Valorizar os outros também é valorizar a si mesmo. Tá certo? Vamos ter um outro vídeo e vou dizer como funcionam as faixas aqui no Grave Maga Striker. Até a próxima!